Acabei de descobrir aqui, tem uma fumaça que sai do chão aqui, ó O compadre acabou de falar o negócio aqui, porque ele assiste muito filme, né? O que é essa fumacinha, compadre? Tartaruga ninja fazendo churrasco Aí, já topamos brasileiro aí, ó Irru, vai pro show! Cara, olha que lugar bonito, mano Uhul, o pau tá quebrando ali Nós estamos indo atrás de um cachorro quente Aí, ó Uhul, o pau tá quebrando ali Uhul, o pau tá quebrando ali Uhul, o pau tá quebrando ali